A cidade de Tomar também foi atingida com violência pelas cheias. Esta manhã ainda decorriam as operações de limpeza. Dentro ou fora de água, a gincana é permanente. Depois da cheia, é tempo de repor alguma normalidade nas ruas, mas também no rio. Agora disto é mudar uma limpeadora porque a água estava muito porca. Porque já há uns 34 anos não havia cheia nenhuma. E agora fica tudo. O bom da cheia é isso, é limpar o leite do rio. É limpar o leite do rio, mas é isso, é uma visão bom. E é bom, daqui a um tempo já que há a lampreia. Na baixa, ao olhar para o nabão, o comércio volta a mexer, mas pouco. Ainda consegui vender um paizito de botas à primeira cliente, já não foi mal. Entretanto, veio logo o senhor da proteção, se ia dizer que eu tinha que puxar, portanto, que ia ver as inundações. Entretanto, tive que precaver os meus... Mas não há nenhum alerta? Ah, espero bem que não, já chegou ontem. E o prejuízo que tivemos ontem. No mercado, só por si o negócio já está mau, com água ainda pior. Mesmo na banca, o traje tem de ser a rigor. E a todo o tempo, também não ajuda nada, não é? Mas bem. Já vendeu muita coisa hoje de manhã? Ah, uma coisita pouco. Se fosse bom, eu já tinha tudo vindo, não é? Ainda que está muita coisa. Durante toda a manhã choveu com intensidade, o rio ainda está alto, mas as previsões não apontam para uma nova cheia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.